Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos pra você! A BN TV, o melhor de ourinhos pra você! O melhor de ourinhos pra você! A voz não consegue alcançar todos, mas a IOR, em nome da IOR, gostaria de agradecer, Brigadeiro, por dar essa oportunidade pra IOR estar aqui junto na FAP, já estamos aqui já há oito anos, né, junto, e fazendo esse trabalho aqui, primeiro foi o Celso como presidente, agora está sendo eu, o pessoal que está aqui expondo também, obrigado pessoal, eu sei que alguns resultados vocês vão ter, resultado em pesquisar a cidade, ourinhos, alguns fizeram aí vendas futuras a médio prazo, eu estou muito contente em falando comigo aí, fiquei muito feliz com isso, da indústria de ourinhos estar aqui, o presente, levando aí o nome de ourinhos pra muitas pessoas que vêm de fora. Eu estava vendo aí a televisão, anunciando, pessoal de Sorocaba, São Paulo, presidente prudente, pessoal de tudo, o lugar aí do Brasil, da região, está aqui na FAP, e está levando o conhecimento aqui do que ourinhos tem, de bom, né? O ourinhos tem de bom, que o Abner costuma falar na televisão. Eu gostaria de agradecer a vocês, aí do Broco, LEC, nossa, todos os anos está com a gente aqui, muito obrigado, gostaria de agradecer também ao pessoal que visitou aqui o pavilhão da IOR, e mais uma vez, Brigadeiro, você é um herói, eu consegui fazer esse evento monstruoso de grande, muito obrigado. No fim de vós e tudo, mas é com orgulho de nós fazermos uma fera desse tamanho, e o meu orgulho é fazer a festa pra população, a festa da família, o orgulho da nossa gente. Hoje nós fizemos uma cavalgada com dois mil cavaleiros, maravilhosa, com o apoio sensacional da Polícia Militar, sem um incidente, nós estamos terminando uma FAP dessa, passando 800, um milhão de pessoas, nós não temos um problema sério, com o apoio magnífico da Polícia Militar, do nosso prefeito do Chile, da Câmara Municipal, viu, Toninho do PT? Foi embora. Toninho, obrigado pelo apoio de vocês. A gente, se não houver essa união, nós não vamos fazer nada. E eu, sem vocês, também, o sindicato não faz nada. A Câmara, a Prefeitura, o SAI, é uma festa limpa, eu me orgulho, eu sou meio italiano daquelas coisas, eu me orgulho das coisas que acontecem aqui, gosto da minha cidade, todo mundo sabe que eu estou na Santa Casa, eu estou na Fio, as coisas sérias, eu estou à disposição e a nossa feira é séria. Ninguém sabe como é que nós conseguimos fazer isso aqui, nem eu, viu? Perguntar, isso é um exercício de loucura. E tenho orgulho de receber os meus amigos ituanos, tenho amigos aqui de nascença, como diz o caboclo, Darcy e outros tantos aqui, que sabem participar da nossa história, da nossa história política, da nossa cidade, tenho orgulho de ser ituano e hoje tenho orgulho imenso de ser oriência, 44 anos. Então, eu queria agradecer a Deus de nos dar essa oportunidade, lembrar sempre do meu amigo Fernando Palhato, que me pôs, me deu a alegria de estar com ele, me deu prestígio de estar aqui com vocês. Deus lhe pague, Darcy, você leva vocês todos, dá um abraço grande para os ituanos, que nós estamos aqui representando a nossa terra lá. Mas eu acho que todos os ituanos estão aqui, a maioria, os mais velhos, nós temos uma história junto. Temos uma alegria, uma juventude nos anos 60, que era muito bom. Então, eu tenho, digo, esperando vocês para nós encerrarmos a nossa terra, é o terceiro, quarto ano que vocês têm. Quinto. Quinto. Olha como o tempo passa, eu era pequenininho, o Darcy já era velho. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Tá bom, eu vou provar mais, não cabe até a voz. Eu gostaria de falar muito mais para vocês, do orgulho, da sensação do dever cumprido, eu sinto, estou aí, estou muito cansado, mas estou alegre, estou contente. E viva a nossa Ourinhos e a nossa Itu. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está assistindo a 46ª FAP, aqui na ABN TV, o melhor de ourinhos para você.